Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar continuando o nosso capítulo 7, certo? A gente já viu nele, né? Na aula passada, sobre modos verbais, tempos verbais. Eu até ia voltar um pouco ele, só que aí a gente pode atrasar, né? Nosso conteúdo. Então, a gente vai continuar ele, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem lá, assistem a aula. E se a dúvida persistir, vocês mandem uma mensagem, tá bom? No PV, para que eu possa estar esclarecendo, tá? Do que já foi trabalhado. Então, a gente vai agora continuar o capítulo 7, certo? A gente, ó, na página 40, no livro de vocês, fala sobre a conjugação, né? Do modo indicativo, conjugação do verbo. A tabela a seguir, né? As tabelas mostram os verbos cantar, que faz parte da primeira conjugação, a terminação aí, ó, a R. Os verbos vender, né? O verbo vender, que é da segunda conjugação, com a terminação é R. E o verbo partir, que faz parte da terceira conjugação, que tem o final e R. Eles estão conjugados em todos os tempos do modo indicativo. Então, vocês podem analisar aí na tabela de vocês. Tem ele no presente, do modo indicativo, né? Eu canto, eu vendo, eu parto, os três verbos. Tem ele no pretérito perfeito. Tem aí, eu cantei, né? Eu vendi, eu parti. Temos também no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e também no futuro do pretérito, tá? Mas vocês não precisam se preocupar com questão de memorizar essa tabela. Não, vocês não vão ter que memorizar essa tabela, tá? Até porque verbos é um assunto que vocês já estão vendo há muito tempo e que vocês vão ver enquanto vocês estiverem estudando. Até no ensino médio, entendeu? Vocês vão estar sempre vendo verbos. Então, é algo que não precisa você decorar, entendeu? Você vai estudando todo dia que tiver uma paulinha, para que você venha aprender principalmente a questão das desinências do verbo, né? As terminações do verbo, certo? Então, aí essa parte de verbo, gente, a gente concluiu ela aqui, né? Na aula passada eu expliquei todo o início. Então, vocês vão responder as questões da páginas 37, 38 e 39 dessa primeira parte, tá? Do capítulo 7. Aí o capítulo 7, ele continua, né? Falando agora de figuras de linguagem. Figuras de linguagem também é um assunto que vocês vão ver no ensino médio também, tá? São muitas, muitas as figuras de linguagem. Aqui a gente vai estar abordando apenas três, tá? E o que são essas figuras de linguagem? São palavras que causam uma certa expressividade durante a fala. Elas são bastante usadas para tornar a linguagem mais expressiva. Essas figuras de linguagem, elas são mais utilizadas em textos literários, que são o quê? Aqueles textos bem elaborados, feitos por poetas, por autores, né? Elas são utilizadas em poemas. Por quê? Porque ela tem essa função de embelezar, de tornar o texto mais bonito, com uma linguagem bastante interessante. E que nos chama a atenção quando a gente está lendo, certo? Mas no nosso dia a dia também a gente pode encontrar essa linguagem, essa figura de linguagem. Às vezes até em expressões, entendeu? A gente conversando rápido, a gente termina usando elas e nem sabe que utilizou uma figura de linguagem. A primeira que nós temos aqui é a comparação. Na comparação, a relação de semelhança entre os elementos é apresentada pelo uso de termos, né? Então, para me identificar, saber se essa figura de linguagem é uma comparação, eu tenho que analisar que na frase tem que ter esses termos. Tanto, quanto, como, feito e que nem. Por exemplo, Maria é inteligente como uma cientista. Olha o como aí, entendeu? Que indica uma comparação. O goleiro está jogando que nem no treino. Olha o que nem aí. Então, ele tem uma o quê? Uma figura de linguagem de comparação aqui. Temos também a metáfora. Na metáfora, a aproximação é feita sem o uso de termos. Eu não preciso de um termo, de uma palavrinha para eu saber que ali é uma metáfora, tá? A gente percebe em todo o contexto da frase, da palavra que a gente falou. Por exemplo, os olhos de Rafael são rios profundos. Traz-se os olhos dele realmente são rios. O rio não é aquele lugar onde a água corre e tudo? Então, aqui eu tenho uma metáfora. Não quer dizer que os olhos dele, de Rafael, são rios de verdade, entendeu? Aqui causa uma expressividade. Até essa forma de falar aqui é muito usada em poemas, né? Por exemplo, se os olhos são duas estrelas. Os olhos não quer dizer que os olhos são estrelas de verdade, entendeu? Então, é uma forma expressiva de eu estar falando sobre alguma característica da pessoa. Por exemplo, um furacão de crianças entrou correndo pela sala. Será que foi um furacão de verdade cheio de crianças? Não, entendeu? Então, aqui também eu tenho uma metáfora, que é só uma forma de falar que muitas crianças entraram pela sala, certo? E nós temos também a metonímia. Essa figura pode ser encontrada em textos literários e não literários. A metonímia permite substituir um elemento por outro em função de uma relação de proximidade. Permite você substituir uma palavra por algo bem próximo a ela. E parte de um elemento que vai representar tudo aquilo que você falou. Por exemplo, nesse fim de semana, li Monteiro Lobato. Você vai ler Monteiro Lobato mesmo, pessoa? Não. Você lê o quê? A obra de Monteiro Lobato. Então, o autor aí, ele é citado no lugar de sua obra. Outro exemplo. Nesse fim de semana, eu li Clarice Lispector. Eu li Clarice Lispector? Não, eu li a obra dela, entendeu? Então, aqui eu tenho uma metonímia, que ao invés de eu falar o nome da obra, eu falei o autor. E essa expressão aqui, a gente usa bastante no nosso dia a dia. Eu mesmo costumo falar bastante. Ah, eu li Paulo Coelho, né? Eu li Pulando de Tal, eu li outro, entendeu? E às vezes eu utilizo muito isso aí. Ao invés de falar o livro que eu estou lendo, eu falo o nome do autor. Outro exemplo. O bonde passou cheio de pernas. Mas cheio de pernas o que seria? Eu estou falando o quê? De uma parte do corpo, ao invés de eu citar que o bonde passou cheio de pessoas. Pernas aí estarem no lugar de pessoas. Adoro beber leite com Nescau. Eu poderia falar, adoro beber leite com chocolate em pó, ou com achocolatado. Mas aí eu utilizei o quê? A marca ao invés do produto. Então, quando você utiliza um objeto, uma parte, entendeu? Que ela tem uma ligação muito grande com a palavra mesmo. Aí você está usando a metonime, certo? Então, isso aqui não tem segredo, pessoal. É muito, muito simples, muito tranquilo. Tá bom esse conteúdo? Então, o capítulo 7 a gente termina aqui, tá? Na próxima aula a gente vai estar corrigindo essas atividades. E vamos estar iniciando o capítulo 8, tá? As aulas online, ao vivo, minhas, a gente só vai ter no segundo semestre, tá bom? Vocês aguardem mais um pouquinho, tá? Esperem que eu estou me organizando aqui. Aí a partir do segundo semestre a gente vai ter algumas aulas ao vivo. Então, nessa parte aqui da figura de linguagem, vocês vão responder também as páginas, né? A página 43 até a 45. É só umas três ou quatro questões, ok? E na próxima, vocês têm até a próxima segunda-feira para estar enviando. Até o próximo domingo, né? Porque na segunda a gente já vai estar com aulas para corrigir essa atividade, tá? E tá passando para o capítulo seguinte. Qualquer dúvida, vocês chamem lá no WhatsApp. Se ficaram com dúvida desse assunto, na parte anterior, reveja a aula que está lá no canal, que foi dada na semana passada. Atrasada, vejam a aula, né? De tempos verbais, modos do verbo. Aí, se mesmo assim você continuar com alguma dúvida, aí vocês, tá? Me procurem no PV. Tchau, tchau e um abraço a todos, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês.